Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar zagueiro que já foi anunciado oficialmente como novo reforço do Goiás Estamos falando de Caetano, 22 anos de idade que estava jogando pelo CRB Pertence ao Corinthians e chega para ser mais um atleta esmeraldino no vídeo de hoje O que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Um pouco do seu histórico na carreira, vamos comparar com o defensor do Goiás E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal Se inscrever na FBTV e deixar o likezinho no vídeo Ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar O nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores contações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal Números de Caetano Na temporada 2021 Lembrando que o defensor tem 22 anos de idade 1,82m Iniciou a temporada pelo São Caetano Disputou o Paulistão Depois se transferiu para o CRB Vamos lá 45 jogos para o atleta Nessa temporada 41 deles como titular 2 gols marcados Ganhou 70% dos duelos defensivos Um número bem acima da média 62% nas disputas de bola por cima Que está dentro da média Bem certinho 7,7% Recuperações na posse de bola a cada 90 minutos Essa estatística, né? Já já a gente comenta um pouco melhor 139, desculpem, rebatidas Que nada mais é do que aquele chutão Para tirar a bola da defesa Acertou 91% dos passos que tentou Cometeu 21 faltas Tomou somente um cartãozinho amarelo Ao longo da temporada, bem legal Esse número foi expulso uma vez também O Caetano durante todo 2021 Bem, pessoal Vendo esse quadrinho A gente percebe que o Caetano Teve sim Uma ótima temporada em 2021 Talvez, talvez não Com certeza Melhor ano da sua carreira Um jogador bem jovem Entra e passados pelo oeste Num passado recente Já já A gente vai ver um pouco Desses números também Mas esse ano Especialmente no CRB Conseguiu se consolidar Como um bom zagueiro Não sei nem porque o Corinthians Não está aproveitando ele Dentro do seu elenco principal Um zagueiro que mostrou qualidade Para sair jogando Um zagueiro que mostrou personalidade Para poder enfrentar a Série B Com a camisa do CRB Mostrou muitas valências Nos atributos defensivos É um cara que conseguiu Se desenvolver bem Nessa temporada de 2021 Então ele chegou Com a confiança em alta Chegou com muito ritmo de jogo Jogou todo ano Tá bom? Em relação às recuperações Na posse de bola Ficou faltando A gente comentar isso No primeiro quadrinho Chamo na tela Para a gente conversar Um pouco melhor O comparador estatístico Da FBTV Pessoal Selecionei o fundamento Das recuperações Na posse de bola Do Caetano Estou comparando com Quatro defensores Quatro zagueiros Que atuaram pelo Goiás Nessa temporada A gente percebe Pessoal Por mais que o Caetano Tenha ido muito bem Na temporada Nesse fundamento Ele ficou abaixo Dos jogadores Que passaram pelo Verdão Ficou atrás do Reinaldo Atrás do David Duarte Que nem faz mais parte Do elenco Atrás do Matheus Saluxiano E um pouco atrás Do Iago Mendonça Pô Felipe Então quer dizer Que o Caetano É um péssimo zagueiro Porque ele ficou atrás Nesse fundamento Nesse fundamento Não pessoal Esse fundamento é importante Mas não é a única coisa Que a gente tem que usar Para avaliar um zagueiro Muitas vezes o sistema De jogo Que você está inserido Faz diferença Também nisso Então claro Que é um número A se melhorar No Caetano Ele nem foi tão ruim Ficou dentro da média Da posição Mas a gente percebe Que dentro do elenco Do Goiás Não foi tão legal Dá para melhorar Dá para melhorar Mas esse número Não é assustador Tá bom? Temporada 2021 Agora sim Vimos tudo Sobre o jogador Mas em um passado recente Ele já tinha disputado Série B Não sei se vocês lembram O Caetano Com a camisa Do Oeste Equipe lá de São Paulo Então chama na tela A gente vê Um pequeno histórico Na carreira As últimas duas temporadas Anteriores a 2021 Vamos lá Temporada de 2019 Com a camisa do Oeste 23 jogos todos Como titular Um gol marcado 64% de ganho Nos duelos defensivos 54% Na bola aérea Que abaixo da média Não poderia repetir Esse número G1 em 22 Com a camisa do Goiás 8.7 Nas recuperações Na posse de bola Que o desempenho Já foi bem melhor E cometeu 21 faltas Vem o ano seguinte 2020 Ele atua também pelo Oeste Um pouquinho Pelo Coritiba 24 jogos 20 como titular Nenhum gol marcado 58% Nos duelos defensivos A gente percebe Que em 2021 Ele foi bem melhor Nesse fundamento 61% Nas disputas De bola Por cima 7.2% Nas recuperações Na posse de bola Que já caiu de novo Já não é um número legal Para ele repetir E cometeu 25 faltas Ao longo da temporada De 2020 Beleza Voltando para mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Caetano Para reforçar o Goiás Bem pessoal A gente vai ter que ver O Caetano Como ele vai sair Dentro de um contexto De Série A De Campeonato Brasileiro Nas últimas temporadas Ele vinha jogando Série B Mas esse ano de 2021 Pessoal Acho que credencia Ele sim A ser uma ótima aposta Esmeraldino O Caetano Estava inclusive No nosso vídeo De indicações De jogadores da Série B Para reforçar a equipe De Série A Então gosto Dessa contação Gosto muito Dessa aposta Que o Goiás fez É um jogador jovem Que ainda pode Se desenvolver mais ainda E fez um 2021 Que credencia sim A ser um bom reforço Para o Goiás Então gostei Aprovei E vamos ver Se vai dar certo Acho que o Goiás Perde o David Duarte Acho que está Um nível acima do Caetano Ainda Mas é uma reposição Quase que altura Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedores de Emeraldino Se gostou Dessa contratação Se você acompanhou Um atleta Em temporadas passadas Torcedores do Coritiba Do Oeste Por que não? Do CRB também Quiserem dar um feedback Sobre o atleta Portas abertas Vamos continuar interagindo Aqui no canal Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora é aquele momento Com calma Que você se inscreve no canal Deixa o like Abre a descrição do vídeo Conhece as nossas redes sociais Plano de membros Da FBTV E claro Aproveita para se cadastrar Na Bet Nacional Beleza? Um grande abraço a todos Um feliz 2022 Pra galera Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! Enquanto uns dizem Aqui tem mais bônus Aqui é mais lucro A gente prova Quem joga na Bet Nacional Tá rindo à toa Cotação sem comparação Campinho interativo Com estatísticas Saques imediatos Via Pix Tecnologia de encerramento De apostas Bet Nacional Aqui tá jogo